E aí rapaziadinha, falei pra vocês que vai trazer uns vidinhos diferenciados aí Seguem nós aí, acompanham o vídeo aí, nervoso Aqui na praça, tá um negócio chato Dura que eu não tenho um saco Tem o saco da cadeira Aí rapaziadinha Carrinho antigo, mas da hora Brabo interno, celudo Só produto de qualidade Cê é louco Olha o fardão Vem rapaziada, cê é louco É isso, é um negócio Ai, que coragem Olha o Jaguarzinho aí, rapaziada Que louco Pernelzinho, madeira Olha os fusquinhos rapaziada, mil graus os fusquinhos, mano Galore Olha o ônibus com os cajus Não, esse daqui não é o azul É pra ele, então, a gente Ah, isso É pra ele, então, a gente Aqui é Portugal, na Praça Portugal, na Gentúria, cheio de velho, boné de carro, de dedo, são gente boa Olha a rapaziada, daqui a pouco eu corto o bonézinho aí, meu parceiro Olha a rapaziadinha, limousine E essa Kombi aqui, que na verdade não é uma Kombi Olha aqui lá, ficou um tempinho ali esperando, hein Só carcaça Ô, da hora, hein, mano Olha o esqueletinho Olha a covelhinha dançando lá, vai Será que pega ela dançando? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, ó Vai lá, se inscreva, curte, compartilha com os amigos aí, entendeu? Que domingo que vem, se passa, eu vou trazer mais conteúdo, hein Fica aí na guarda aí, família Tamo junto Pronto